Olá, muito bom dia pra você. Eu sou Bruno Fonseca e o Boletim Tempo dessa quinta-feira já está no ar. E começa amanhã o processo de cadastro e recadastro do passe estudantil para 2019. O procedimento é feito apenas pela internet. Você que é estudante deve ficar atento ao prazo para não ter o benefício suspenso. O recadastramento é uma atualização de todas as informações acadêmicas deste ano. Quando o aluno deve informar se foi aprovado para uma nova série ou se mudou de curso ou escola. Quem nunca utilizou o benefício pode se cadastrar pela primeira vez na internet. O aluno precisa acessar o site do estudantes.manaus.am.gov.br. Ao acessar esse site ele tem a opção primeiro cartão. Ele vai clicar nessa opção, vai preencher com todos os dados dele e assim que ele concluir esse cadastro, vai ser gerada uma senha para ele. Ele aguarda 72 horas e vai procurar o posto do Sinetran somente para a emissão do cartão. Lembrando que se ele for de menor ele precisa ir acompanhado de um representante legal. Após 72 horas os estudantes poderão retirar suas carteiras aqui na sede do Sinetran, no centro de Manaus, próximo ao terminal de integração 1. Este ano haverá ainda mais dois pontos de entrega na Cidade Nova, no terminal de integração 3 e também no T5, no bairro São José, na zona leste de Manaus. O que a gente orienta é que ele fique atento ao prazo, porque se ele perder esse prazo o benefício dele fica suspenso porque o sistema vai entender de que ele não está mais fazendo parte do sistema. Então se ele perder esse prazo no período de 1º a 28 de fevereiro, automaticamente ele não vai conseguir mais estar comprando os créditos dele para ele ir para as suas atividades. Então ele pode fazer, mas que ele fique ciente que nesse período ele vai ficar com o benefício dele suspenso. O prazo para o cadastro e recadastro termina no dia 28 de fevereiro e não haverá período de carência para o início do uso. Quem não participar do processo vai perder o direito à meia passagem. Como uma espécie de precaução para evitar possíveis acidentes, o Ministério Público Estadual realizou uma reunião com órgãos fiscalizadores e representantes da mineração Taboca, que opera a mina de estânio em Pitinga, no município de Presidente Figueiredo. Uma reunião emergencial. A pauta? Discutir ações que serão tomadas para evitar uma tragédia ambiental aqui no Amazonas. Semelhante a de Brumadinho e Mariana, no estado de Minas Gerais. De acordo com um relatório do Departamento Nacional de Produção Mineral, após Mariana, Pitinga concentrava 10 das 15 barragens com alto risco de rompimento. Existia inicialmente a informação de que as nossas barragens apresentavam um grau de risco elevado. O que foi desconstituído agora nessa reunião. O Amazonas possui 39 barragens, das quais apenas 3 apresentam dano potencial associado ao alto. Ou seja, em caso de acidente, causarão grandes impactos ambientais. Então nós temos hoje, nesse cenário, 3 empreendimentos que estão, 3 projetos desses de barramentos, que estão com dano potencial associado ao alto, em que a gente tem que ter cautela, tem que ter toda a questão do cumprimento. Todas as 3 estão com o seu laudo de estabilidade confiável, atestado pelos profissionais habilitados da área. O representante da mineração Taboca diz que hoje as barragens da empresa não oferecem riscos. Hoje nós temos na barragem A1 mais de 50 milhões de metros cúbicos armazenados. O método construtivo é totalmente diferente do método construtivo de todos os acidentes que ocorreram no estado de Minas Gerais. Nós consideramos que a atividade mineral é diferente, a geologia do estado do Amazonas é diferente. Então são coisas totalmente diferentes. Nós estamos inseridos no meio da floresta e nós não temos, próximo às nossas atividades, comunidades como em Minas Gerais. Outra barragem que chama a atenção das autoridades e também oferece risco é a da hidrelétrica de Balbina, também em Presidente Figueiredo, e operada pela Eletrobras. A empresa não compareceu à reunião. Apesar das preocupações, o IPAM afirma que o risco de acidentes é baixo. Mas hoje a gente chega aqui no Ministério Público Estadual dando a garantia, como órgão fiscalizador, como órgão licenciador, de que não há, não há nenhuma relação do que aconteceu com Brumadinho e anteriormente com Mariana, associar qualquer tipo de relação com o estado do Amazonas. Em Parintins, a vigilância sanitária apreendeu cerca de 200 quilos de calabresa fora do prazo de validade. O repórter Tadeu de Souza está na sede da vigilância e traz os detalhes pra gente. Tadeu, bom dia. A vigilância sanitária em Parintins apreendeu ontem cerca de 200 quilos de mercadoria que estavam nas prateleiras de supermercados da zona sul da cidade de Parintins e que estavam fora do prazo de validade, ou seja, comprometendo a saúde das pessoas. Quem conversa conosco é a coordenadora da vigilância sanitária, Elaine Pires, que dá mais detalhes dessa apreensão. Bom dia, Elaine. Bom dia a todos. E, na verdade, a gente trabalha com a vigilância sanitária, trabalha nas ações rotineiras, nos comércios, estabelecimentos do município de Parintins. Mas essa apreensão foi em virtude da questão das denúncias dos consumidores que realmente compraram o produto e observaram que o produto estava fora do prazo de validade. E, com isso, ligaram para o disco de denúncia da vigilância sanitária e a equipe de fiscal da vigilância sanitária foi em loco e realmente comprovou. Com isso, fez a apreensão de aproximadamente 200 quilos de calabresa, do produto calabresa, no mercado do bairro Paulo Correia. E aí a intenção da vigilância realmente é que a gente, em conjunto com a população, que a gente alerte a população para que observe realmente o prazo de validade. Então, está aí, portanto, as informações relacionadas a essa apreensão que aconteceu aqui no bairro Paulo Correia, na zona sul da cidade de Parintins. Volto com você no estúdio. Obrigado, Tadeu de Souza, direto de Parintins. E, daqui a pouco, depois do intervalo, quadrinistas fazem encontro em Manaus para comemorar o Dia Nacional dos Quadrinhos. É daqui a pouco. A gente volta já. E aí